Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. É isso aí moçada, o seu canal preferido do Youtube. Moçada, se você assistir 3 vídeos, ou melhor, prezado web espectador, se você assistir 3 vídeos aqui no canal, você vira fã do canal. Porque se tem uma coisa nesse canal que nós temos é carisma moçada, a gente tem carisma hein. Moçada, vamos começar mais um BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E vamos falar, quem é novo no canal, se você estiver aqui procurando informações de Mitsubishi, saiba, quando eu estou com esse boné incrivelmente vermelho, é sinal que vamos falar de Mitsubishi, no caso uma Triton. Esta Triton 2018 vai desmontar o motor moçada, isso. Netão, esse motor é bom. Moçada, vamos descobrir, vamos olhar ali o motor desmontando. Já vamos correr para o abraço logo, o que vocês gostam de ver é carro, não é isso? Então vamos lá ver. Antes de mais nada, vamos ver esse motor aqui ó. Dá uma olhada aqui moçada. Tá aí ele, o Mr. Motor Flash Neg. Moçada, esse motor aqui dessa Triton já está carbonizado. Dá uma olhada. Olha a carbonização aí. Impressionante, né mesmo? Tá vendo aí ó, como é que obstrói ou obstrui quase... Deixa eu ver, calculando assim por água, você está o quê? 45% de obstrução, né? No duto de passagem de ar aí. Pois então, vamos ter que desmontar o motor moçada, para descobrir o que aconteceu. Acendeu a luz de óleo lá no painel. Olha aí moçada. Tá vendo esses pozinhos de bronzina aí? Estão vendo? É isso aí moçada, vamos ter que descobrir o que aconteceu agora. Moçada, essa caminhonete aqui... É aquela que a gente trocou o motor, lembra? Netão, não tem garantia, netão. Moçada, não é que não tem garantia ou não tem garantia. O serviço está com, se eu não me engano, maio de 2000 do ano passado, né? Seis, sete meses de serviço. Claro que o motor não pode durar só isso. Mas moçada, se eu falar uma coisa para vocês, vocês não acreditam. Esse motor, aquele dia que trocou ele, estava com 63 mil, agora está com 95, ou seja, andou 32 mil quilômetros. O óleo não foi trocado. Novamente, não trocaram o óleo do motor. Perdeu a pressão. Aí, já pegaram o motor usado. Usado a gente não sabe exatamente a quilometragem que estava o motor. Aí, perdeu a pressão de óleo. Vamos olhar agora e vamos ver o que está acontecendo, beleza? Mas a princípio falta de manutenção novamente. Novamente, novamente, muito carbonizado. Nesses 32 mil, vou mostrar para vocês novamente a carbonização, muito carbonizado. Tem que saber o óleo disso que está usando, como que está abastecendo, a troca de óleo que não foi feita, está certo? A troca de óleo que não foi feita. Quando você pega a tampa do óleo do motor aqui, a tampa do abastecimento, você pega ela, é que vocês não conseguem sentir. Você olha aqui, olha aqui dentro. O odor, o odor, moçada. O odor dessa tampa do óleo aqui dentro é horrível. Horrível. Aquele óleo de motor velho, óleo velho mesmo, bem velho. E aí, nossa, aquele cheiro de queimado velho. Então, ela sofreu subraquecimento, sofreu outras situações que realmente, que realmente prejudicou a vida útil do motor. Nesses sete meses de uso, 32 mil quilômetros, menos de 35 mil. Está aí travado, travado não. Sem pressão. O carro acendeu a luz do motor, acendeu a luz no painel, chegou aí. Aí, moçada, netão e a garantia. Moçada, vamos falar sobre prestação de serviço da oficina. Quando você compra, autoriza uma revisão aqui na Águia Automecânica e eu forneço as peças para a revisão, garantia total da oficina. Já tem vídeo no canal e eu mostrando isso. Lá no começo do canal, um canal, o vídeo está até meio vermelho, quando eu não sabia editar direito e tentava melhorar a imagem. Lá no começo, esse vídeo aqui, do começo do canal, um vídeo de corredentada, eu mostrando um kit de corredentada que a gente trocou. A gente trocou um kit de corredentada e o vazou. Vazou no tensionador, no rolamento. No rolamento tensor. Muito bem. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando você faz o pacote de serviços aqui, você compra óleo, filtros, peças e mão de obra aqui da oficina, garantia total. Quando você compra a mão de obra e fornece a peça, a garantia da peça é de quem te vendeu a peça. Nesse caso, o cliente trouxe o motor. Até mesmo que eu não vendo o motor mesmo. Mas a garantia é de quem vendeu para ele. Mas a garantia era três meses. Tem gente que também fez essa manutenção, né moçada. Vamos falar a verdade. Vamos supor que esse carro tivesse andado 30 mil nos três meses sem troca de óleo fundiço. Qual que é a culpa? Dá garantia, moçada. Porque você tem a garantia? Tem. Mas você também tem que dar a manutenção devida no carro. Mesmo na garantia. Tem que ter a manutenção devida. Portanto, esse motor foi fornecido pelo próprio cliente, mas já saiu do prazo de garantia de quem ele comprou e acendeu a luz do óleo. A princípio, falta de manutenção, de manutenção, é o que a gente vê ali. Óleo muito sujo. Vocês viram ali o cárter aberto já? Aquele pozinho ali. Muito sujo. Muito, muito, muito sujo. Entendeu? O caminete é que era ali, ó. Aí ele, moçada. Menino chinês. O caminete é essa aqui, ó. Câmbio automático, 2018. Não vazou. Você tá vendo? Óleo não vazou. Não tem aquele vazamento no motor. Mas de qualquer maneira, deu problema, moçada. Beleza? Então, moçada do BDA. Vamos ter um vídeo de motor de Triton. Eu estou gravando com o pedestal. Acho que fica melhor, vai ficar mais firme. Certo? Agora o Alex tá fazendo a desmontagem do motor. Netano, vai pôr no cavalete. Olha lá, moçada. O cavalete tá lá, ó. Tá vendo? Tem um motor lá no cavalete. Motor da outra Mitsubishi. Uma pecinha que vocês vão ver no vídeo desse motor aí. Tá precisando de uma peça que vai aqui atrás, ó. Quando chegar a peça... É bem aqui assim, ó. Quando chegar a peça, eu mostro pra vocês. Então, vamos desmontar o motor agora pra descobrir da onde vem a falta de pressão. A gente mediu com o manômetro. Colocou o manômetro quando o carro chegou. Zero. Zero. Só nem movia o ponteiro assim. Zero, zero, zero. E quando fica sem pressão, desta maneira, pode ter prejudicado até com o mando de válvula. Óleo não chega em cima. Ou se chega, vai chegar com uma pressão muito ruim, muito fraca, deficitária. Portanto, moçada, o motor da Triton ali. Motor da Triton. Ah, né, até parâmetro se esse motor é ruim, se é bom. Bom, nesse caso, como o que tudo indica, não teve uma devida troca de óleo. Aí não é parâmetro de falar se o motor é bom ou ruim. Um motor só pode ser bom ou ruim se ele for... Se a gente manter ele em dias com a manutenção, certo? Tudo certinho. Óleo específico, que às vezes o óleo dessas caminhonetes, moçada, é aquele 530, com aditivo C2, C3, é bem mais caro que um 530 normal. Aí coloca aquele óleo normal. Então ele coloca aquele óleo mais barato. Colocando óleo certo, filtro de qualidade, abastecendo com combustível, e esse motor der problema com 30 mil, aí sim a gente pode falar que é ruim. Desta maneira, não. Desta maneira, é um caso à parte, é uma situação que não está prevista, não adianta a gente não dar para balizar a qualidade do motor por esse caso aqui em específico. Beleza, moçada? Então vamos lá então. Vídeo de Mitsubishi, mais um de motor. Vamos abrir ele ali para nós ver o que aconteceu. E vamos ver qual vai ser a solução. Se troca o motor ou se faz esse motor aí. Beleza? Bora lá então. Bicada no like. Muitos meses depois... Moçada, então é assim. Vamos retomar o raciocínio sobre o motor da Triton Mivec 2.4, as Triton de 2017 e em diante. O exemplar em questão aqui é 18-19. Mas o motor é o mesmo desse modelo novo, geração nova. 190 cavalos, motores que sofreram o famoso downsizing. O motor mítico da Triton é o 3.2 4M40. Esse aqui é o 2.4 4N15 de 190 cavalos. Certo? Muito bem. Vou mostrar para vocês agora que o pessoal está reclamando da Triton voltar a aquecer aquele velho problema da Mitsubishi de aquecimento. Vou tentar aqui elucidar a possível causa sobre isso e contar a história desse motor aqui que fundiu. Beleza? Então vamos lá então. Está aqui o motor em cima da caminhonete desmontado. Certo? Totalmente desmontado. A gente fez a avaliação. O motor, quando o caminhonete chegou, a gente fez o quê? Mediu a pressão do óleo. Estava zero. Não tinha pressão alguma nesse óleo aí. Certo? Não tinha pressão nenhuma no motor. A gente tirou para ver o que aconteceu. Muito bem. Quando ele desmontou, a primeira coisa que a gente detectou, um remendo no radiador. Um remendo novo. Olha aí. Vocês não veem que está... Aqui, ó. Nem sujou direito nessa região aqui, ó. Então é um remendo relativamente novo. Em comparado com a restante da coloração do radiador, você vê que ele está no tom mais claro. Isso denuncia que é um remendo recente. Remendo recente. Certo? Muito bem. Voltemos a falar do radiador. Ou continuamos a falar do radiador. Eu comentei até no vídeo de sábado da espessura dele. Eu sei que o engenheiro, quando projetou esse radiador, ele calculou os metros cúbicos de água no bloco e os metros cúbicos de água dentro desse radiador e falou. Isso supra a necessidade do motor. Mas por que a prática não está funcionando? Existem vários casos de triton dessa geração aqui com relato de aquecimento. O pessoal me ligando, perguntando. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Eu acredito que uma das causas é o radiador muito pequeno para esse carro. Como eu já contei para vocês, em outros vídeos, a própria Mitsubishi lançou um kit gelo nos anos 2010. Em 2008, mais ou menos, eu troquei em uma savana vermelha. Eu mesmo fiz o serviço. Eu mesmo fiz a instalação. O cliente trouxe o kit gelo da Mitsubishi. E um dos itens que tem naquele kit gelo, que eu me lembro aqui agora, era uma válvula termostática mais baixa, acho que tinha 4 graus menor, era uma hélice de 11 pás e um radiador novo, bem mais espesso, bem grosso, quase 50% a mais de capacidade de água no radiador. O segundo cliente resolveu o problema. Será que esse pode ser um dos problemas aqui? Radiador com pouca capacidade cúbica de água? Será que a água que está ali dentro, o volume dela, consegue resfriar o motor? Eis a questão. Nesse caso específico, não vou afirmar, não vou asseverar que foi o radiador que fez o aquecimento, não. Para mim, o aquecimento foi ocasionado por aquele remendo ali. Esse remendo, não o remendo, o furo que tornou necessário o remendo, fez com que a água saísse e nessa perca de água o motor superaqueceu. remendaram, quando remendaram já era tarde. O motor já tinha fundido. Muito bem. Por que que a gente sabe que esse motor sofreu superaquecimento, moçada? Por um detalhe que denuncia. Olhem aqui com seus próprios olhos o pescador de óleo. Essa peça aqui, ó. Pescador de óleo. O pescador de óleo da Mitsubishi 4N15. Pasmem, senhores inscritos e demais pessoas que estão assistindo esse vídeo. Ele é deplástico. Certo? Deplástico. Ele entupiu. Olha aqui, ó. Entupiu. Derreteu. Derreteu. Derreteu aqui. E aqui tá o... Olha essa derretida aqui. Derreteu tanto que soltou o parafuso dele, ó. Ó. Derreteu totalmente. Derreteu. Vocês estão vendo aqui como tá fundo aqui, ó. Fechou. O pescador não subiu mais óleo. Não houve mais lubrificação. Olha aqui. Ó o pescador aqui. Tá vendo? Ele... A trompa de sucção, né? Ele suga o óleo por esse lado aqui. Vem por aqui. Só que, moçada, pessoal, ó. Houve o derretimento da peça. Com o derretimento da peça, houve um encerramento... Houve uma sessão de lubrificação do motor, ocasionando a deterioração das bronzinas. As bronzinas... Eu tô com uma bem aqui, ó. Olha a bronzina aqui. A falta de lubrificação ocasionou isso aqui na bronzina. Olha aí, moçada. Toda essa desgaste prematuro na bronzina fez perder pressão. O motor aqui chegou com a luz acesa e sem nenhuma pressão, que a gente mediu a pressão antes no motor. Certo? Moçada, um motor como esse aqui, com cabeçote e bloco de alumínio, que é o caso do motor Mivec 2.4, 4N15 da Mitsubishi, como o Ray, o Mitsubishi D e D. Bloco também de alumínio, olha o bloco dele aqui, vocês estão vendo? Cabeçote Iden, também de alumínio. A junta do cabeçote. Junta do cabeçote, a gente examinando ela, não sofreu nenhum aquecimento severo. Certo? Mas um cabeçote como esse, é quase certeza que teve problema de trinca interna. É... Certeza, moçada, certeza. Até hoje, nenhum a Mitsubishi sofreu aquecimento, o cabeçote foi reaproveitado. Por mais que no teste da retífica tenha sido aprovado. A retífica tem teste de cabeçote, eles colocam ele lá na máquina, com água, aquecida, sob pressão, e, digamos assim, é aprovado esse teste. Mas quando põe no carro, joga água fora. Ou borbulha, ou esquenta, ou faz todas essas coisas. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? É necessário fazer esse motor novamente. Certo? Esse motor, este que a gente está vendo aqui, tem 32 mil quilômetros rodando nesse carro. Então, por que você falou que tem 32 mil quilômetros rodando neste carro, nesta caminhonete? Vocês se lembram daquela Triton que trocou o motor? Essa Triton aqui, ó. Nesse vídeo. Muito bem. É a mesma caminhonete. Essa caminhonete teve problema com aquele motor com 60 e poucos mil quilômetros, agora não me lembro aqui exatamente. 62, por esse 60 é alguma coisa. Agora está com 95. Andou 33 mil, 32 mil quilômetros após aquele serviço. Cerca de... Fez o primeiro serviço com cerca de 60 mil quilômetros. Fez o segundo agora com cerca de 30 e estourou o motor. Antes que algum executivo da Mitsubishi queira me censurar sobre o motor, ressalto um dado importante. O que ocasionou o derretimento desse pescador foi a falta de água ocasionada pelo furo no radiador. Não obstante, porém, todavia data vênia, com a devida mesura, eu afirmo que, na minha opinião, esse pescador não deveria ser de plástico. Para não acontecer isso aí, no superaquecimento ele derreter. Superaquecimento em motores pode acontecer. Digamos que esse pescador fosse metálico. Se ele fosse metálico, talvez esse motor não teria fundido. Talvez esse motor não teria fundido, perdido lubrificação. Talvez. Não estou na minha opinião, senhores da Mitsubishi, senhores executivos, engenheiros-chefe e projetistas dessa caminhonete e desse motor. Uma dica que eu falo. Aumentem esse radiador e atualizem esse pescador para uma peça metálica. Certo? Muito bem. Deixando isso claro, que esse motor não fodiu por erro de projeto, pelo motor sozinho, e sim por esse aquecimento no aquecimento que derreteu o pescador, então o pescador que causou essa falha de lubrificação, eu digo para vocês que esse motor precisa urgente de uma atualização nesse pescador. Combinado? Está começando a chover, moçada. Então, não é tão vai montar esse motor? Não, não vai. E eu falei para eles que eu só montei esse motor se ele seguisse o meu plano de manutenção. Eles não aceitaram que eu queria trocar o de 5 em 5 mil quilômetros e aí esse carro vai ser levado para outra oficina. Beleza? Não aceitaram os meus termos. Vamos dizer assim? Não aceitaram os meus termos de... Ficar aqui, moçada. Não aceitaram os meus termos de manutenção. Entendeu? Falei, esse óleo vai ter que ser trocado de 5 em 5 mil nas primeiras quatro trocas e a partir daí de 10 em 10 com peças originais e eu expliquei o plano de manutenção. Por que eu estou dizendo isso, moçada? Porque parece, eu não tenho certeza, nesses 30 mil após a troca do motor, eu não sei se foi trocado esse óleo. A etiqueta que estava lá no para-brisa é a minha de 30 mil quilômetros atrás. Segundo eles, eles disseram que o motor foi trocado, o óleo foi trocado, mas não foi trocado a etiqueta. Eu falei, bom, é verdade isso? Será que aconteceu? Possível, possível. Mas no primeiro 60 mil também não tinha sido trocado o óleo com a devida periodicidade. Portanto, moçada, esse motor, nós não teremos vídeo de montagem de motor da nova Triton, beleza? Porque é um serviço caríssimo, as peças ficam na casa de 70 mil reais as peças. Então não tem como dar uma garantia se não tiver um plano de manutenção, acompanhamento próximo aqui da Águia Automecânica 4x4. Portanto, esse motor vai para outro lugar, não faço ideia para onde. Fiquem tranquilos, não vai faltar a oportunidade da gente, teremos vários motores desses para montar. Vai ter vários. E aí a gente vai fazer um vídeo como vocês já conhecem, nosso vídeo de montagem de motor. Beleza, moçada? Então é isso aí. Essa é a minha opinião sobre esse novo motor da Mitsubishi. Nesse caso aqui não foi o defeito do motor, mas revelou este caso, este acaso, este incidente, revelou uma possível falha de projeto que é o pescador de plástico, que na minha opinião deveria ser metálico. Ok? se ele fosse metálico, esse motor tinha grande chance de não ter fundido por falta de duplificação, que foi o que aconteceu por ele ser plástico. Eu estou redundante, estou repetindo para deixar claro e claro, o material dele, o polímero do qual ele é feito, não foi feito para sofrer superaquecimento, mas superaquecimentos podem ocorrer em camionetes. portanto, isso deveria ter sido previsto no projeto, mas não foi, peça plástica derreteu, falhou a lubrificação. Beleza, moçada? Então é isso aí, não estou condenando o motor, eu estou mostrando uma falha, estou mostrando uma possível falha e sugerindo uma possível solução. Combinado? Então aos Mitsubicheiros do canal e aos senhores da Mitsubiche do Brasil, Corporation, MC Corporation, MMC Corporation, não estou, mostrei fatos. Vocês viram ali, fatos. Combinado, moçada? Então é isso aí. E dessa maneira, vamos encerrar mais um vídeo do BDA, seu canal de camionetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e aquele abraço.